Eu não sei o que vocês destruíram, mas o que tá lá com certeza não tá destruído. Não, mas... Mas aonde você foi? Arthur, quando você me falou da cidade, de tudo que aconteceu, eu fui lá ver. Você foi pra Carpazinha? Sim. Carpazinha? O cara não foi pra Carpazinha, velho. Isso não faz sentido. Todos os habitantes de Santo Berço queimaram. Eu vi com meus próprios olhos. Eu não consegui entrar lá. Não conseguiste. Chegar lá. Eu fui pra Carpazinha. Eu perguntei sobre, eu procurei, eu não achei. Mas, quando eu entrei na floresta, eu senti alguma coisa que eu nunca senti antes. Tinha alguma coisa me chamando, tinha alguma coisa me chamando. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, Arthur. Então eu entrei